Vamos agora ao comentário de Augusto Nunes. Quando o mundo voltar à normalidade, o balanço destes tempos estranhos poderá informar que as consequências da pandemia foram bem menos letais do que algumas providências adotadas para combater o coronavírus. Essas medidas resultam da epidemia de pânico, disseminada por parte da imprensa, que se baseia em cálculos feitos por profetas do apocalipse. Num deles, deverão morrer 2 milhões de brasileiros. Toda morte é lastimável, mas esse cálculo é puro besteirão. Crendices desse calibre, no entanto, vêm orientando o comportamento de muitas autoridades brasileiras. Quem alerta para os impactos financeiros provocados pela quarentena radical e sem prazo para terminar, é encarado como uma nova espécie de homicida. Quem busca soluções capazes de conciliar a luta pela vida com a sobrevivência econômica do país, é acusado de só pensar em dinheiro. Governantes nativos parecem disputar um campeonato que premiará quem primeiro suprimir o direito de ir e vir completamente. Mas, felizmente, vai crescendo o número de especialistas e jornalistas que pavimentam o caminho da racionalidade. Para eles, faz sentido o isolamento dos que pertencem ao grupo de risco. Faz sentido a adoção de cuidados preventivos que desacelerem a expansão da pandemia. O que não faz sentido é a reclusão de gente saudável e que não corre perigo por tempo indeterminado. Essa gente deve voltar ao trabalho o quanto antes para garantir a própria sobrevivência e impedir a destruição da economia. A recessão aguda mata mais que epidemias. A584 é um acidenteiro de爾 out-a stora, a 30ª, a 15ª, a 18ª, a 21ª, a 80ª e 21ª, a 29ª, a 28ª, a 2211ª desacidade financeira. A23ª uns 5ª, a 24ª e pavimenta mais que pancada mais건 government.